Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univate, segunda edição. A partir de hoje, o Lajado passa a oferecer serviço de mediação de conflitos na Delegacia de Polícia Civil. Além disso, a cidade se prepara para o evento nacional de corais e grupos instrumentais de escolas da Rede Sinodal. E no esporte, ela afimpata na Liga Nacional de Futsal. Isso e muito mais a partir de agora. Informação e entretenimento aqui no Jornal da Univate. Música Foi prorrogado para o dia 30 de maio o prazo para submissão de resumos para o primeiro congresso de biotecnologia da região sul. Os trabalhos podem ser submetidos nas categorias Biotecnologia Ambiental, Biotecnologia Animal, Biotecnologia Vegetal, Biotecnologia Alimentar, Biotecnologia em Saúde e outras aplicadas à biotecnologia como Microbiologia e Bioquímica. O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Univates e ocorre de 13 a 15 de julho. Mais informações pelo e-mail umbiotecsul.univates.br Até o final de semana, Lajado imunizou contra a gripe mais de 14.400 das 19.123 pessoas do grupo de risco. O índice chegou a 75% e a exigência do Ministério da Saúde é vacinar 80% do total do grupo prioritário. A campanha segue normalmente. O horário de vacinação vai das 7h30 às 11h da manhã e do meio-dia e meia às 4h da tarde. Porém, os postos de saúde do Santo André, Moinhos e Morro 25 atendem somente no turno da manhã. No Centro de Saúde do Centro, a vacinação vai das 8h da manhã às 7h da noite até o dia 13 de maio. A partir de agora, a Delegacia de Polícia de Lajado conta com atendimento especial para resolução de conflitos. Confira na reportagem. Foi inaugurado nesta terça-feira o cartório de mediação de conflitos na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da cidade. Uma boa prática que surgiu na Polícia Civil e se pretende expandir para toda a instituição. Ela tem o intuito justamente de abarcar determinados aspectos da criminalidade de menor potencial ostensivo em relação à questão da sociedade. e soluções de conflito que possam justamente atender um anseio da sociedade e não proliferar o seu conflito. Ou seja, pequenos fatos do dia a dia, corriqueiros, em que se possa resolver o conflito sem que isso tenha que gerar um processo no judiciário ou em outro local. A mediação vai ser feita na própria Delegacia de Lajado. O programa Mediar é direcionado para as relações chamadas disponíveis. Eles são aplicados em relações chamadas também de continuidade, que são problemas que envolvem pessoas que, embora em algum momento tenham se atretados, acabam mantendo uma certa relação. Por exemplo, atrito entre vizinhos, colegas de trabalho, familiares. Estudos mostram que essas relações, uma vez atritadas, se não tratadas, ocorre o chamado aspiral criminoso. Então, uma pequena ameaça, um pequeno atrito, uma pequena injúria, às vezes leva até a ocorrências de gravidade, como homicídios. O serviço de mediação deve prevenir o registro de outras ocorrências. Esse é um projeto piloto que começa na região aqui em Lajado, pode-se estender às demais delegacias da região. E no sentido é de que, após uma seleção de ocorrências que envolvam pessoas que, em constante conflito, possa haver uma intermediação por parte da Polícia Civil, porque há estudos que, de uma ocorrência, quando as pessoas estão sempre em conflitos, por exemplo, briga de vizinho, relações interpessoais em que elas, de uma certa forma, coabitam e acabam a entrar em relações conflituosas, isso acaba gerando três, quatro ou mais ocorrências. E, às vezes, até em casos mais graves, há crimes de repercussão. A Prefeitura de sério abriu o edital para concurso público para uma vaga no cargo de Auditor Público do Controle Interno, a nível superior. A jornada de trabalho é de 22 horas semanais, com remuneração de R$ 2.430,46. Inscrições pelo site www.xnor.com.br até o dia 22 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 110. A prova vai ser aplicada no dia 5 de junho. À seguida, a gente fala de canto coral aqui no Jornal do Univates. Nós já voltamos. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, a Univates recebe inscrições para o vestibular de inverno, que nessa edição contará também com prova para o curso de odontologia. Além de possibilitar o ingresso em um dos 45 cursos, com vagas disponíveis, a prova única de redação ocorre no dia 12 de junho, domingo, no campus de Lajado, a partir das 13 horas e 30 minutos, com duração de 2 horas e 30 minutos. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo recolhe, nessa semana, o lixo verde nos bairros Montanha, Centro e Jardim do Cedro. Entre os dias 2 a 6 de maio, foram recolhidas 16 cargas de lixo verde no bairro Santo André, 6 no bairro Igrejinha, 4 no Larias, 6 no Universitário e 21 cargas no bairro Montanha. Escolas da Rede Sinodal da região Alberto Torres, Martin Luther e o Colégio Teutônia lançaram as edições desse ano do Incor e do Encorce, encontros que reúnem conjuntos e corais das escolas da rede. Nesse ano, comemoração pelos 500 anos da reforma protestante. Incentivar o ensino da música nas escolas, um dos compromissos dos colégios da Rede Sinodal de Educação. Evento de lançamento do 16º Encontro de Corais, o Encorce, e do 35º Encontro de Conjuntos Instrumentais, o Encore. Tendo em vista os 500 anos da reforma protestante, decidiu-se sediar esse evento, o Encore, o Encorce, neste ano aqui no Alto Taquari. Alto Taquari que sempre valorizou e valoriza a música e muito especialmente a cultura. Então, para nós é um motivo de grande alegria, satisfação, trazer de parte das demais escolas, muitos instrumentistas, muita música, muitos cantores de todo o Brasil aqui para a região do Vale do Taquari no próximo mês de agosto. 51 escolas fazem parte da Rede Sinodal do Alto Taquari. Tanto na Escola Martin Luther quanto no Colégio Alberto Torres e o Colégio Teotônia já vem desde o ano passado, organizando, pensando, né? Os alunos já estão se preparando, os corais, as orquestras das nossas escolas, quanto das escolas participantes do evento. Então, já estão trabalhando músicas que serão apresentadas, né? Tanto cada escola como no grande encontro que vai culminar no sábado à noite. E num evento como esse, quando nós podemos congregar tudo aquilo também que nós trazemos em nossa história, em nosso trabalho diário, em relação àquilo que o Tero nos ensinou e desenvolveu em nossa sociedade, é um momento muito nobre também, assim podendo ser dito, né? Então, é de muita alegria também, de expectativa grande, de alegria, de entusiasmo, né? O evento acontece dia 20 de agosto no Complexo Esportivo da Univates. A gestão plena do Hospital Estrela passará para as mãos do município. A decisão deve trazer um alívio aos cofres da instituição. A partir disso, as verbas do governo federal serão depositadas nos cofres da Prefeitura, responsável por repassá-las ao hospital. A mudança da gestão plena era pleiteada desde o ano passado. Porém, o governador José Ivo Sartori colocou empecilhos para a mudança. Um ano depois, o pleito foi atendido durante a última reunião da Comissão de Intergestores Bipartite, mas ainda levará alguns meses para ser efetivada. A seguir, tem Previsão do Tempo aqui no Jornal do Univates. Nós já voltamos. A vacinação do rebanho de bovinos contra a febre aftosa começou na segunda-feira pela Secretaria da Agricultura de Estrela. Hoje, o roteiro de vacinas passou por Arroio do Ouro e Figueira, até a Barragem. Amanhã, a aplicação será feita no Distrito de Delfina, abrangendo toda a comunidade. Na quinta, nas localidades de São Luís e São João. Na sexta-feira, serão imunizados animais nas localidades de Santa Rita e Porongos. O roteiro segue durante todo o mês, até 31 de maio. Hoje, pela manhã, foi realizado o segundo encontro de Grêmios Estudantis em Estrela. O evento foi promovido pela terceira Coordenadoria Regional de Educação. Cerca de 80 pessoas participaram, entre estudantes, professores e diretores de 30 escolas da região. Hoje, os representantes dos Grêmios Estudantis apresentaram os trabalhos desenvolvidos para conscientizar a comunidade escolar sobre o mosquito Aedes aegypti e também sobre questões sociais. Tarefa proposta ainda no primeiro encontro, promovido em março. No mês de agosto, deve acontecer o próximo encontro com o tema mercado de trabalho. Confira agora o comentário sobre política com Matheus Dalmas. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Nessa semana, mais precisamente amanhã, o Senado vota o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E, como tudo leva a crer, o governo Dilma se encerra nessa quarta-feira, mais tardar madrugada de quinta. E aí, então, é hora da gente mais ou menos resumir, afinal de contas, por que o governo Dilma chega ao fim. E parece que dois motivos são os essenciais para entender o encerramento do governo de forma prematura. O primeiro motivo tem a ver com a impopularidade da presidente. Impopularidade essa que muito tem a ver com uma política econômica vacilante do governo ao longo do primeiro mandato e, sobretudo, ao longo do segundo. Afinal, entre combater a inflação e manter o crescimento do PIB, o governo Dilma ficou no meio do caminho, não fazendo nenhuma coisa e nem outra. E quando a economia vai mal, a imagem do governante também vai mal. Essa impopularidade do governo, muito em função da questão econômica, fez com que vários partidos da base aliada resolvessem abandonar o governo. E aí a gente chega no segundo motivo da queda e do encerramento prematuro do governo. É a falta de apoio do governo no Congresso. Uma redução da base de apoio no Congresso fez com que o governo ficasse mais frágil. Vários partidos da base aliada resolveram montar uma nova coalizão, uma grande oposição que inviabilizou a governabilidade do governo Dilma Rousseff. Essa coalizão de oposições decidiu que era um momento político de providenciar a troca do governo, substituindo por outro que pudesse oferecer uma resposta mais objetiva para os desafios econômicos. A nova coalizão, formada pelo PMDB, PSDB, Democratas e vários outros agregados que saíram do governo Dilma, tem como grande meta oferecer uma resposta aos desafios econômicos que o governo Dilma não ofereceu. Então, o governo cai por causa da corrupção? Parece que não. O número de pessoas que assume o novo governo e envolvido na operação Lava Jato é bastante grande, de modo que não parece ter sido esse o fator decisivo para a troca de governo. E sim a impopularidade e a falta de coalizão no Congresso. Tudo que se leva a crer a partir de agora é que um governo Temer depende fundamentalmente dos caminhos que o Brasil vai seguir na área econômica. O ministro da Fazenda já está definido, é o Henrique Meirelles, e em torno dele é que giram as especulações e expectativas do novo governo brasileiro. A gente fica acompanhando e volta na semana que vem para observar o que se processou até lá. Então, eu volto na próxima terça-feira com mais comentários de história, política, relações internacionais. Obrigado, professor. Estudantes que desejarem aderir ao programa Passe Livre Estudantil em Lajado, tem até o próximo domingo para realizar sua inscrição. O mesmo vale para aqueles que quiserem renovar o documento. Os materiais devem ser retirados e entregues na Secretaria da Educação da cidade. O programa Passe Livre existe desde 2013 no Estado. No interior, é oferecida uma pequena porcentagem sobre a passagem mensal paga pelo aluno, proporcional ao número de dias que este frequenta a faculdade. Podem participar estudantes que comprovarem até um salário mínimo e meio de renda por família e que cursam faculdade em outro município. Amanhã vamos ter mais um dia com presença de nuvens e permanece a chance de chuva aqui na região. Além disso, o sol também deve aparecer. Ao longo do dia, um ar mais frio ingressa no Estado e faz com que as temperaturas fiquem amenas na maior parte da quarta-feira. Em Lajado, a temperatura fica entre 15 e 20 graus. Em Antagorda, entre 13 e 18. Já na cidade de Itacoari, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 19 graus. A seguir, tem esporte aqui no Jornal do Univates. Não sai daí! A Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis, HGEL, em parceria com a Prefeitura de Lajado, prepara a edição de 2016 da Jornada do Sorvete. O evento acontece mais uma vez no Vaian Hotel, em Lajado. A programação inicia no dia 7 de julho, às 8h30 da manhã, e segue até o dia 8, com o encerramento previsto para as 20h. Empresários, sorveteiros e fornecedores podem participar, trocar informações e estabelecer parcerias. Em 2015, mais de 200 pessoas de diferentes estados participaram do evento. A LAF ficou no empate contra o Joinville na noite de ontem, pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. A partida foi no Complexo Esportivo da Univates. Jogo pela Liga Nacional de Futsal. Partida contra a equipe de Joinville. A LAF precisava pontuar para subir na tabela. Já no início do jogo, o time de Lajado colocou pressão. Rafinha avançou pela lateral e tentou tocar para Adriano, mas foi cortado por Fernando. Pouco depois, Gibinha toma a bola e passa para Rafinha, que acerta a trave. E no rebote, Batalha manda para fora. Por volta dos cinco minutos de bola rolando, Adriano cruzou para Rafinha e correu para frente. Recebeu de volta e chutou com o desvio de Rafinha. 1 a 0 a LAF. O Joinville tentou contra-atacar. Gianluca foi derrubado. Na cobrança, Chico afastou o perigo. Alguns minutos depois, Rafinha tomou a bola e arriscou. O chute passou pelo goleiro, mas foi para fora. A equipe catarinense começou a segunda etapa fazendo o goleiro Chico trabalhar. Por volta dos quatro minutos, a pressão deu resultado no chute de Xuxa. Batalha desviou para dentro, marcando contra. Tudo igual no complexo esportivo da Univates. Pouco depois da metade da segunda etapa, Dudu percebeu que ia perder a bola e deu um carrinho no Batalha. Os jogadores da LAF pediram um cartão para o goleiro, que já tinha o amarelo. Mas o juiz deu apenas falta. E o resultado final ficou a LAF 1, o Joinville também 1. Acho que a nossa equipe se portou muito bem, né? Diante das dificuldades que a gente teve até de jogadores que a gente perdeu, como o Lucas, que é muito importante para a gente. Acho que um erro de arbitragem ali, que com certeza acho que o Dudu poderia ser expulso e ia nos ajudar muito. Mas enfim, não tem muito do que reclamar, né? É dar esse esforço máximo, essa raça, essa vontade aí, para a gente buscar o nosso objetivo. Acho que eles erraram para os dois lados. Errar eles erraram. O critério deles foi um pouco estranho, né? Para uma jogada e para a outra. Não só para nós, como aconteceu o lance do Dudu. Poderia dar um cartão para o Dudu, mas daí teve uma falta do Carlão que ele não deu nem falta. Então eu falei até com eles. O critério de vocês está meio estranho, vocês estão dando uma coisa para o lado e uma coisa para o outro. Mas no resultado eu acredito que não tenha influenciado. Na próxima rodada, o time de lajado folga e volta a quadra somente na sexta rodada. Dia 21 enfrenta o Marreco Futsal no Complexo Esportivo da Univates. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui.